Bora então para mais uma aula semanal, e dessa vez um pouco diferente, porque não é ao vivo. O conteúdo está estreando no horário habitual de uma aula semanal, segunda-feira às 20h, horário de Brasília. Porém, conforme eu falei na aula da semana passada, neste exato momento eu estou de férias com a minha família, tirei uma semaninha off, num lugar onde a internet não é tão boa, e para não correr o risco de ter oscilação, de não conseguir desenvolver esta aula semanal com você, eu resolvi gravar esse conteúdo de valor e continuar com o propósito de te ajudar a se desenvolver, a desenvolver as habilidades técnicas e emocionais para que você possa se tornar um trader lucrativo e consistente. Então, faz o seguinte, já aperta no like. Poxa, eu dediquei um tempo aqui para gravar esse conteúdo e entregar para você na faixa de grátis. Então, poxa, aperta no likeão, se inscreva no canal se ainda não está inscrito, comenta aí porque eu leio e respondo todos os comentários e compartilha o link deste vídeo no grupo de WhatsApp, de Telegram, com seus amigos traders, as pessoas que estão se desenvolvendo assim como você nessa jornada do trading. Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre gatilhos de entrada. Como identificar os melhores gatilhos de entrada em três passos. E olha só, existe somente uma certeza quando a gente fala sobre trading, a certeza do stop que a gente compra antes de entrar no trade. Qualquer cenário diferente desse é lucro. Qualquer coisa que acontece além do stop que você comprou é literalmente lucro. E o grande lance é nós desenvolvermos as habilidades para identificar as melhores localizações para tomada de decisão, com o objetivo de aumentar a probabilidade de nós estarmos do lado certo. Para que nós possamos, no final das contas, ganhar mais do que perder. Esse é o grande lance. O segredo da consistência é ganhar mais do que perder ao longo do tempo. Passando pela prova do tempo. Então, hoje eu vou te ensinar três passos para que você consiga identificar esses gatilhos de entrada que podem te trazer uma maior probabilidade de acerto. O primeiro passo é, toma nota aí, papel e caneta na mão, mapeamento. Você vai fazer um mapeamento para identificar o segundo passo, que são as localizações. Então, o primeiro passo é fazer um mapeamento do ativo que você vai operar, independentemente de mercado, se é gráfico, seja mercado nacional, internacional, seja cripto, vai funcionar. Então, primeiro mapeamento, segundo passo, localização. Você deve buscar comprar barato e vender caro. Nós já vamos entender isso no gráfico. E o terceiro passo, o bendito do gatilho de entrada. E eu vou te ensinar um dos gatilhos de entrada do meu principal método de negociação, que é o método que ele vem da escola do Oliver Velez, com o Larry Williams, com o Richard Wyckoff. É uma mistura de várias escolas que formataram a minha forma de enxergar o mercado e que eu chamo de método X. Existem cinco pontos referenciais para tomar de decisão nessa estratégia. E eu vou te ensinar aqui o ponto 1 no método X. Se você quiser aprender o método X em cada detalhe dele, entender cada detalhe e dominar esse método para fazer dinheiro através do trading, além de outras estratégias mecânicas e de vários conteúdos que vão te ajudar a desenvolver as habilidades técnicas e emocionais. Para você se tornar um trader lucrativo e consistente, um verdadeiro trader que multiplica, um trader X, aperta no link na descrição deste vídeo e cai para dentro da comunidade trader X. Vai lá, eu tenho certeza de uma coisa. Você vai ter a clareza e a direção que você precisa para fazer essa parada acontecer, economizando tempo, energia e dinheiro. Vamos para o gráfico que eu vou te mostrar esses três passos simples, objetivos claros para que você identifique os melhores gatilhos de entrada na prática. Eu estou aqui no gold, o ouro, no gráfico de cinco minutos. Cada queimou desse aqui, cada barrinha dessa, cada velhinha dessa demora cinco minutos para ser formada. Nós temos aqui uma média de 21 períodos, que é essa amarelinha, 21 períodos simples ou aritmética, média de 200 períodos simples ou aritmética, que é a vermelhinha, e o preço. Então, dois indicadores e o preço. Vamos entender aqui agora como que a gente faz para fazer esse primeiro passo, que é o tal do mapeamento gráfico, para a partir disso partir para o segundo passo, que é a localização, e por fim o terceiro passo, que é o gatilho. Eu vou vir aqui no gráfico mensal. Para dar uma olhada nesse cara, no gold em específico, nesse ativo, como que ele está no gráfico mensal. E a gente consegue observar que ele está em uma tendência de alta muito forte, inclusive no topo histórico, porque eu não tenho referência para a esquerda do gráfico. Nós temos aqui o topo histórico que aconteceu no mês de maio, atingiu o topo histórico, mês de junho ficou meio que ali indeciso, e o mês de julho começou em alta. Nós estamos no início do mês de julho, então dois dias do mês de julho, mostrando uma entrada de volume comprador. E a gente consegue entender que é um ativo que está em tendência clara de alta, em uma região de máxima histórica. O que nós podemos fazer diante disso? Vem aqui do lado, eu estou na X-Station 5 da XTB, uma das corretoras que eu utilizo para operar no mercado internacional. Se você quiser abrir conta gratuita nas corretoras que eu utilizo para operar, o link está na descrição, tanto para o mercado internacional como para o mercado nacional em diferentes plataformas de negociação. Essa em específico é a X-Station 5 da XTB. Então eu vou vir aqui do lado, linha horizontal, e vou colocar uma linha horizontal nesta região de resistência, contemplando a máxima do candle de junho e essa sombrinha dos candles dos últimos dois meses que antecederam o mês de junho. Nós estamos agora no momento que eu estou gravando esse vídeo, no mês de julho. Então eu vou colocar em uma linha uniforme aqui, vou colocar na espessura 3 e vou deixar na cor vermelha para visualmente eu saber que essa região é a região do gráfico mensal. Massa, então eu tenho uma região de resistência muito clara aqui no 2386, por exemplo. Eu vou duplicar para mim marcar uma região de suporte pela visão do gráfico mensal. Eu entendo resistência como um teto, uma região que o preço bateu cabeça e respeitou, e eu entendo suporte como chão, uma região que o preço bateu o pé ali e respeitou, não desceu para o andar de baixo. Eu vou apertar o Ctrl do teclado, seguro apertado, pego o mouse, aperto com o botão esquerdo, e eu duplico e arrasto, eu duplico a linha. Isso na XStation 5 aqui. Então eu vou colocar essa região de suporte, contemplando esses toques aqui. Essa região que foi resistência, foi resistência, foi resistência, e uma resistência rompida passa a ser suporte. Então é basicamente como se você estivesse no andar 1 de um prédio, e você foi para o andar 2. Então o que era teto no primeiro andar, passou a ser chão no segundo andar. Rompeu, então aqui quando o mercado vier até essa região, ele vai sentir essa região como uma região de suporte. Pode romper? Pode, pode vir aqui para o andar de baixo de novo, mas vai encontrar uma certa dificuldade de superar essa região, já logo de primeiro momento. Na maioria das vezes, essas regiões são respeitadas, elas são testadas. Legal, então eu tenho aqui uma região de resistência, teto, e uma região de suporte e chão, pela visão do gráfico mensal. Então agora eu vou descer para o gráfico semanal. O que vai acontecer quando eu descer para o gráfico semanal? Eu vou diminuir a amplitude da minha visão referente a esse ativo, só que eu vou aumentar o detalhamento, eu vou enxergar um pouco mais de perto, como se eu estivesse em um avião e descesse ele um pouco mais perto do chão. Eu diminuo a amplitude do meu campo de visão, mas aumento o detalhamento. Vou vir aqui, ao invés de MN, vou colocar em W1, de weekly, de uma semana. Olha que interessante, aconteceu exatamente isso. Diminuiu o meu campo de visão e aumentou o detalhamento. Então aquele movimento que eu enxerguei em três candles, eu enxergo em alguns candles a mais aqui no gráfico semanal, porque o mês é composto de quatro semanas basicamente. E ali a gente tinha a visão de três meses, então aqui nós temos os candles semanais referente a esses três meses que nós enxergamos no gráfico mensal. A região que nós traçamos no gráfico mensal, ela conversa também com uma boa região para o gráfico semanal. Só que aqui eu posso muito bem colocar mais uma região de suporte. Aqui, que foi uma região de chão importante. O preço sentiu essa região de suporte. Mas para diferenciar visualmente da região mapeada no gráfico mensal, eu vou clicar duas vezes, vou mudar a cor aqui para um laranja. A espessura eu posso manter a mesma ou não. Eu vou deixar dessa forma aqui e aperto em aplicar. Olha que massa! Agora eu tenho uma resistência do gráfico mensal, um suporte do gráfico mensal, e um suporte que ficou mais claro aqui pela visão do gráfico semanal. Essa região aqui do gráfico semanal, ela vai ser testada antes dessa região mapeada no gráfico mensal. Então essa região, nesse contexto, passa a ser mais importante, porque ela vem primeiro. Agora eu vou pegar o meu aviãozinho e vou descer um pouco mais, diminuindo mais a amplitude do campo de visão e aumentando, refinando o detalhamento. E eu vou fazer isso agora, gráfico diário. Olha só que massa! No gráfico diário fica bem evidente que essa região é uma região de suporte forte, funcionando também para o gráfico diário. Então a região de suporte do gráfico semanal é também uma boa região vista pelo gráfico diário. Assim como a resistência do gráfico mensal vermelha, também é uma resistência forte olhando pelo gráfico diário. Então não faz sentido eu colocar nenhuma outra linha horizontal, sendo que essas já me atendem. Vou descer meu avião, diminuindo ainda mais o campo de visão e aumentando o detalhamento. O próximo tempo gráfico disponível aqui na X-Station 5 é o tempo gráfico de 4 horas, onde cada barrinha dessa demora 4 horas para ser formada. E aqui eu já tenho condição de traçar outras regiões de preço. Eu vou duplicar essa linha horizontal, vou trazer para cá como sendo uma região de suporte, contemplando usando do bom senso. Aqui tocou, 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 papapapum. E aqui eu vou mudar então. Vamos colocar aqui azul. Pode ser? Um azulzinho assim. Vamos colocar esse azulzinho que a gente sabe que é uma região de 4 horas. E eu posso muito bem traçar esta região como uma região de resistência, seguindo a mesma premissa. Contemplando o máximo de toques possíveis, é uma região de resistência importante. Então eu vou encaixando o preço dentro de retângulos, de regiões onde o preço vem respeitando. E se respeitou uma, duas, três vezes, ele pode vir a respeitar. Só que daí tem aquele lance, aquela premissa da avó. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então uma região que é muito testada, ela vai perdendo a força e vai ficando mais suscetível a ser consumida, rompida. Beleza? Vou descer meu avião agora para o gráfico de uma hora. Então cada barrinha dessa demora uma hora para ser formada. Faz sentido eu traçar alguma região diferente das regiões que eu já tracei? Olhando pelo gráfico de uma hora? Não. Conversa bem ali com as regiões traçadas no gráfico de 4 horas. Eu vou descer agora para um gráfico de 15 minutos. Vou pular o de 30, vou para o de 15. Por quê? Eu estou fazendo esse mapeamento com o objetivo de te mostrar como abrir operações no day trade, nos tempos gráficos menores, para que essas operações que são abertas num dia sejam fechadas no mesmo dia. Essa é a premissa do day trade. Operações que são abertas num dia fecham no mesmo dia. Você pode adaptar esse conceito para o swing trade? Sim, pode. A única coisa que você vai ter que fazer é operar nos tempos gráficos maiores com o objetivo de fazer com que esses trades fiquem abertos mais de um dia. Teve uma aula semanal que eu fiz aqui que eu ensinei como você pode lucrar fazendo trade operando 30 minutos por dia. Essa aula ficou disponível durante sete dias, que é o combinado nosso aqui das aulas semanais. Agora ela está disponível para os alunos da comunidade TraderX verem quantas vezes eles quiserem. Então, se você não viu, cai para dentro da comunidade que lá você tem acesso a essa aula e muito, mas muito mais conteúdo que vai te ajudar. Então, aqui no gráfico de 15 minutos, olha que interessante. Nós temos essas linhas aqui que elas são chamadas de separadores de períodos. Por quê? Porque elas separam o comportamento do ativo em períodos. Visto pelo gráfico de 15 minutos, o que acontece dentro dessas linhas é o comportamento do ativo de um dia. Tudo isso aqui aconteceu na segunda-feira. Estou gravando esse vídeo numa terça-feira. Então, isso aconteceu numa segunda e isso aconteceu na terça, que está chegando ao fim. Daqui a pouco habilita uma nova linha dessa aqui que vai separar a terça-feira da quarta-feira que vai começar logo mais. Essa linha um pouco mais estreita aqui é o comportamento do domingo à noite para segunda-feira, que o mercado internacional abre no domingo à noite e fecha na sexta-feira à noite. De domingo para segunda, que é esse período curto que ele fica aberto, é esse comportamento do ativo aqui, do preço. Legal. O que a gente consegue observar aqui, então, olhando pelo gráfico de 15 minutos, o gold? Na segunda-feira, ele fez um movimento de alta. Por quê? O preço de fechamento do ativo, aqui ele fechou, é o fechamento de um dia e a abertura do dia seguinte. Foi maior do que o preço de abertura. Então, ele fechou levemente positivo. O preço abriu aqui, abriu nessa região de preço, durante o dia ele caiu, subiu, caiu, subiu lá em cima, testou a máxima de sexta-feira, que é a máxima de sexta-feira, caiu para a Cacilda de novo, chegou aqui na mínima do dia, subiu até lá em cima e retraiu no fechamento. Mas, mesmo assim, ele fechou acima do ponto onde ele abriu. Então, ele fechou em alta. Já na terça-feira, ele abriu nesse ponto, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu até aqui embaixo, subiu lá em cima, caiu, subiu. Ele está, basicamente, no ponto de abertura do dia. Um pouco para cima, levemente positivo. Então, a gente consegue observar que, entre altos e baixos, o Gold está fechando positivo nessa semana. O que eu faço no gráfico de 15 minutos? Prioritariamente, seguindo o primeiro passo, que é o mapeamento, eu vou marcar a máxima do dia anterior e a mínima do dia anterior como uma referência para tomar decisão no dia de hoje. Então, observa que, seguindo este princípio, as principais regiões que eu tenho a mapear para que eu opere no dia de hoje, por exemplo, aconteceu as negociações da sala de trade ao vivo. A gente operou o ouro, inclusive. Peguei uma comprinha aqui nesse movimento de alta até a média de 200. Nós utilizamos essa referência. O preço chegou muito próximo da mínima de segunda-feira, deixou aqui um candle de rejeição. Nos tempos gráficos menores, deu um gatilho de entrada, deu 1.1 no método X, que eu vou te mostrar logo mais. E aí, fez o movimento de alta, eu saí na média de 200 lá pelo gráfico de 5 minutos. Eu tive uma referência de que o preço chegou em uma região de desconto, ele estava mais barato, abriu o precedente para eu comprar ele barato e vender ele mais caro. Essa é uma grande premissa que nós traders devemos buscar. Comprar barato e vender caro. E uma outra região referencial é a máxima do dia, que é um ponto onde o preço está caro para eu comprar, portanto, está bom para eu vender. O institucional enxerga o mercado exatamente dessa forma. Quem é o institucional? Os tubarões. Quem realmente tem a grana. Quem realmente dita a direção do mercado. E por mais que você tenha muita grana aportada na sua conta de trading, você continua sendo sardinha perto dos tubarões. Quando eu falo tubarões, são bilhões negociados. Principalmente no mercado Forex, que é o mercado que movimenta em média 7 trilhões de dólares por dia. Então, se você tem uma conta de trading com 100 mil dólares, você continua sendo sardinha. Uma sardinha bombada, mas continua sendo sardinha. Beleza? Essas são as duas principais regiões. Existe uma terceira região importante também para a gente mapear olhando pelo gráfico diário. Observa que a região que eu mapeei lá no gráfico de 4 horas, eu sei que é do gráfico de 4 horas porque eu deixei na cor azul. Então, visualmente, fica mais fácil de identificar, mesmo estando em um tempo gráfico diferente. Essas duas regiões conversam com a máxima do dia anterior e com a mínima do dia anterior para a tomada de decisão no dia atual, aqui no Gold. Então, não tem o porquê eu traçar duas regiões para deixar muita informação do gráfico. Já está aqui, já está conversando, está de boa. Agora, tem a terceira região, essa regiãozinha de preço aqui, que é o fechamento do dia anterior. E, teoricamente, salvo quando tem gap, mas no mercado internacional os gaps são mais raros de acontecer, principalmente nesses ativos mais líquidos, salvo algumas exceções de altíssima volatilidade. Normalmente, é assim. O preço fechou neste ponto e abriu o dia seguinte, no ponto onde fechou o dia anterior. Então, o preço de fechamento, onde o último candle do dia fechou, foi essa região aqui. Consequentemente, a abertura do dia seguinte. Então, essa região é uma região importante. E observa que o mercado, ao longo do dia de hoje, respeitou muito bem essa região. Aqui foi suporte, foi suporte, rompeu resistência, resistência. Está sendo suporte agora mais recente. Então, uma região importante também para a gente ter mapeado. Visto que ela foi mapeada no gráfico de 15 minutos, eu posso muito bem mudar a cor. Vou deixar aqui num branquinho, que eu sei que é uma região no gráfico de 15 minutos. Aí, eu vou descer para o gráfico de 5, porque eu tomo decisão em M5 ou em M2. Se tratando de Existation 5, a gente não tem a opção de M2. A gente tem a opção de M5, depois M1. Então, quando eu opero em outras plataformas, eu utilizo bastante o M2. Quando eu opero pela Existation 5, tomo a decisão pela Existation 5, eu utilizo o gráfico de 5 minutos. É os dois tempos gráficos que eu mais utilizo para tomar a decisão no day trade. Então, olha só. No gráfico de 5 minutos, eu vou tomar a decisão. E aqui, o que eu vou procurar? Agora, nós entramos no passo 2. Até agora, a gente estava construindo o passo 1. É o mapeamento. Então, nós fizemos um mapeamento do ativo. Guilherme, mas eu tenho que fazer isso todos os dias? Você tem que escolher poucos ativos para operar. Faz esse estudo. E você concorda comigo que você não tem que fazer o mesmo estudo todos os dias? Você só vai atualizar as regiões uma vez, que essas regiões foram rompidas, foram consumidas? Então, você vai ter um trabalho maior uma primeira vez, e as outras vezes você vai fazer um ajuste fino desse mapeamento, desse primeiro passo. E aí, o segundo passo é a localização. Feito o mapeamento, você vai se fazer a seguinte pergunta, ou analisar o gráfico. Qual é a localização que o preço está neste momento, com base no mapeamento que eu fiz? Será que ele está barato para comprar? Será que ele está caro para vender? Ou será que ele está em um ponto de equilíbrio, onde eu não devo fazer nada? Devo procurar uma oportunidade no outro ativo? Ou, simplesmente, esperar acontecer a oportunidade no ativo no qual eu opero? Lembrando que isso aqui se aplica a qualquer ativo, em qualquer mercado, desde que seja análise técnica, análise gráfica. Gráfico. Olha só que interessante. Nós temos o ouro bem no Zé. O que é o Zé? É a zona de equilíbrio, na metade do caminho, entre as referências que eu tenho, que é a máxima e a mínima do dia anterior, e as regiões que eu mapeiei lá no gráfico de 4 horas, que são essas linhas azuis aqui. Essa aqui de suporte e essa aqui de resistência. Se eu tenho um gatilho de compra partindo da metade do caminho, com força para buscar um extremo onde ele estará caro para comprar e bom para vender, eu posso, sim, pensar em comprar. Vamos entender agora quais são as melhores regiões para tomada de decisão. A primeira melhor região para tomada de decisão é quando o preço sai da média e tem espaço para buscar uma região extrema, onde ele estará caro para comprar e bom para vender, porque eu devo vender caro. Então, aqui é uma região de venda. E aqui, portanto, se eu tiver algum gatilho de compra, ele é validado. É uma região ok para comprar, por exemplo, se eu tenho um gatilho de compra. Como pode ser também uma boa região para vender, se eu tenho um gatilho de venda? Principalmente se o preço estiver abaixo da média de 200, porque a média de 200 é um referencial de tendência importante. Os preços trabalhando acima dela mostra que o ativo está numa tendência de alta. Os preços trabalhando abaixo dela mostra que o ativo está numa tendência de baixa. Então, um gatilho de venda abaixo da zona de equilíbrio, da metade do caminho do Zé, e abaixo da média de 200 é legal, desde que esteja distante de uma região onde ele estará barato para comprar e, portanto, num ponto bom de venda, caso eu venda ele aqui. Porque vai ter uma galera interessada em comprar barato aqui embaixo. Se eu vendi o ativo aqui, vai ter uma galera interessada em comprar este ativo mais barato aqui embaixo. E você larga a sua posição colocando dinheiro no bolso aqui. Da mesma forma, você comprando aqui, você vai comprar mais barato e vai vender mais caro aqui em cima. Para quem está precisando de liquidez para consolidar posições que estão aqui e empurrar o preço para baixo de novo. A localização número 1 para tomar a decisão é partindo das médias. Quando eu tenho o preço saindo da média de 200 e me dando o gatilho no ponto 1, daqui a pouco eu vou falar sobre o gatilho. Agora não é hora de falar sobre ele. Essa região aqui da meiuca é uma região que você pode sim tomar a decisão de comprar e vender quando acontecer o gatilho. Em busca de consolidar a posição nessas regiões extremas de oferta e demanda. Qual outra região é boa então? Essa região da meiuca vamos colocar como número 1. A região número 2 é quando o preço está descolado do ponto mediano. Essa é a segunda melhor região para tomar de decisão. Ou seja, quando ela está muito descolada da zona de equilíbrio, do Zé para cima, é bom para eu vender. Quando ela está muito descolada do Zé da zona de equilíbrio, da meiuca para baixo, é bom para eu comprar. Comprar barato e vender caro. É como se a gente estivesse na esteira na academia correndo a 15 km por hora. A gente não fica muito tempo sustentando essa velocidade porque a frequência cardíaca fica muito aumentada. Vai chegar uma hora que a gente precisa baixar a frequência cardíaca. E como que a gente baixa? Diminuindo a velocidade, ou seja, eu tenho que buscar um ponto de equilíbrio. Então, quando eu estou esticado muito para cima ou muito para baixo, eu vou precisar, inevitavelmente, em um dado momento, buscar essa zona de equilíbrio. E é exatamente esse o conceito. Fazer trade de venda com o mercado esticado muito para cima e compra com o mercado esticado muito para baixo. Que são exatamente os pontos onde a frequência cardíaca do ativo está muito alta. Ele precisa chegar em uma zona de equilíbrio. Sabido disso, vamos para o terceiro passo agora, que é o gatilho. Então, nós entendemos já como fazer o mapeamento. Nós entendemos que as melhores localizações é partindo do ponto mediano, partindo da média, no ponto mediano, ou nas regiões extremas. E agora, o gatilho no ponto 1 é usando a referência da média de 21. A média de 200, portanto, é um referencial para a resistência. E justamente para a gente avaliar se o preço está muito esticado, seja para cima, seja para baixo. E quando eu identificar que o preço está muito esticado longe da média de 200, principalmente, para cima ou para baixo, eu vou procurar pelo gatilho de entrada, que é o ponto 1 no método X que eu vou te mostrar aqui. Você pode utilizar algum outro que você tenha, que você queira, mas eu vou te mostrar o ponto 1 no método X. E aí, eu vou procurar um gatilho de entrada para que eu possa, se o mercado estiver muito esticado para cima, vender. Se o mercado estiver muito esticado para baixo, comprar. Observa que aqui, nós tivemos um ponto 1 de compra partindo da média, da zona de equilíbrio, com espaço para buscar essa região extrema que é a resistência mapeada no gráfico de 4 horas, porque está azul, eu coloquei azul lá em 4 horas, ou até mesmo a máxima no dia anterior, porque as regiões se conversam, como nós já vimos no passo do mapeamento. Então, aqui, o que é o ponto 1? É um candle de força compradora, aqui no caso, foi um ponto 1 de compra, fechando acima da média de 21, com espaço para buscar essa região de resistência mapeada, essa região extrema. Então, eu estou comprando, conceitualmente, eu estou comprando mais barato para vender mais caro lá em cima. Como que eu faço para me posicionar? Eu coloco uma ordem pendente de compra no rompimento da máxima deste candle, quando ele está fechado, eu tenho o gatilho claro, fechou o candle, eu coloco uma ordem pendente de compra no rompimento da máxima, o stop abaixo, ou numa região de suporte próximo do gatilho de entrada. Então, aqui conversaria muito bem com a mínima do candle mesmo, um pouco abaixo da mínima nessa região de preço. E o meu alvo, de fato, vai ficar nessa região. Mas isso não quer dizer que eu não venha fazer uma gestão do trade com critério de gestão racional. Mas esse é um assunto para uma outra aula. Aqui, nós vamos se atentar a esses três passos, mapeamento, localização e gatilho de entrada. Existe uma ferramenta muito top aqui na XStation 5, que é o quê? Essa ferramentinha, coloque ordem, stop limite a partir do gráfico com SLTP, onde você já coloca a sua ordem pendente e determina o risco que você aceita a correr no trade. Lembra no começo que eu falei que a única certeza que a gente tem é o risco que a gente aceita antes de entrar na operação? Pois então, aqui você vai colocar a primeira linha horizontal que habilita quando você aperta no botãozinho da ferramenta, no ponto de entrada, que seria aqui no caso desse exemplo no rompimento da máxima deste candle referência, do ponto 1 no método X. A segunda linha que habilita, está escrito aí, é a linha do stop loss, do ponto de parada, da perda máxima, você vai colocar nessa região de preço e a terceira linha é o take profit, o seu alvo, que você vai colocar nessa região de preço. Ele habilita a boleta de negociação e aqui você vai determinar qual é o risco monetário que você aceita. Vamos supor que você aceite perder 25 dólares por trade, você vai ajustar o seu volume até ficar com 25 dólares de stop ali embaixo. Olha lá, vou aumentando, vou aumentando, vou aumentando, pá, 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 que aumentou demais. Ó, 0.10, 0.10 e eu vou estar riscando 22.20 dólares. Para um alvo, se buscar o alvo cheio ali em cima do 23.38 na resistência é de 77. Então você arrisca 22 para colocar 77 no bolso. E aí você aperta o único botão que habilita. Não vou apertar aqui agora porque o preço está bem na muvuca e está fora de horário de operar e tudo mais. Aí você aperta aqui, vai habilitar a operação e só vai acionar se de fato o preço chegar nessa região. Se não chegar nessa região, não aciona o trade e você pode cancelar a qualquer momento. Vamos pegar um outro exemplo aqui agora. Olha só, esse foi um trade bem decente de venda porque a gente teve o ponto 1 no método X saindo do ponto mediano distante dessa região que até então nós tínhamos como parâmetro como sendo uma região de suporte, que foi um ponto de inversão do preço. O mercado caiu e depois começou a subir. Então aqui a gente tem um Vzinho, um ponto de virada e também tem o mapeamento da zona de suporte vista pelo gráfico de 4 horas que conversa com a mínima do dia anterior. Então o preço estava distante dessa região extrema. Aconteceu o gatilho de venda neste candle, candle de força vendedora. Então eu posso muito bem com o candle fechado pegar aqui a ferramentinha, colocar a primeira linha no ponto de entrada que é o rompimento da mínima do candle gatilho. A segunda linha eu posso colocar pouco acima da máxima do candle ou nesse caso aqui eu tenho essa referência de resistência mais próxima, eu posso colocar um pouco para cima aqui para dar um pouco mais de respiro para o preço. E o meu alvo eu posso colocar muito bem aqui na região de suporte mapeado. E seguindo o mesmo princípio, eu determino o risco monetário que eu quero nessa operação. Então, por exemplo, se eu quisesse arriscar aqui 25 dólares, colocaria 0.07 para um alvo de 78 dólares e coloco a ordem pendente. Olha só, a ordem pendente posicionada. Ah, o mercado não acionou, continuou subindo. O que eu faço? Eu posso cancelar a posição aqui. Ok? Não entrou o mercado, a ordem ficou pendente. Está tudo bem, está tudo certo. Observe que o mercado fez esse movimento forte de baixo e chegou muito próximo do alvo final. O próximo não deixou. E aí você precisa ter critérios de gestão racional. Eu vou te deixar um aperitivo aqui porque isso é um assunto para uma outra aula nossa. Você pode muito bem colocar uma média exponencial aqui, por exemplo, uma EMA, uma média exponencial de sete períodos e utilizar ela como parâmetro de trailing stop. Ou seja, somente quando um candle fecha contra ela, você pega o stop da sua operação que normalmente quando ele anda um para um, a mesma distância do ponto de entrada para o stop a meu favor, aqui basicamente, eu já teria anulado o risco, teria pegado o stop que estaria aqui e teria trazido para o zero a zero. Então aqui eu não perco mais dinheiro nessa operação e quando eu tenho um candle que fecha contra a média, eu posso muito bem pegar o meu stop e trazer um pouco acima da máxima desse candle. Teria saído aqui. Exemplo, teria arriscado 25 dólares para colocar basicamente 25 dólares no bolso, um trade de um para um. Então é uma forma de fazer gestão dentre várias outras formas que a gente pode conversar em um outro momento, que você tem acesso a um nível muito mais detalhado, inclusive me vendo fazer na prática através da sala de trade de ao vivo na comunidade TraderX. Eu já falei, o link está na descrição do vídeo. Aperta para saber mais, vai ser muito bom ter você na família de traders que multiplicam. Ponto importante, não é qualquer gatilho que você vai entrar. Você vai entrar no gatilho, nos horários mais importantes para operar, nos horários onde existe volatilidade, liquidez, que são o cruzamento das principais sessões de negociação. Então, por exemplo, aqui no Brasil, de manhã, das nove da manhã até uma hora da tarde, um horário bom para operar. Eu estou gravando esse vídeo no final de noite. Daqui a pouco, começa a ficar legal os ativos relacionados à sessão asiática, mas neste dado momento, é um momento que o mercado fica lateral. A gente está vendo isso acontecer aqui enquanto eu explico o conceito para você. É um horário que não é legal para operar. Então, esse foi um gatilho de entrada, sim, mas não um horário legal para operar. Então, por mais que aconteça o gatilho, é um gatilho de entrada que eu não entro por não estar dentro da janela operacional. E já falamos muito bem sobre a importância de você ter determinado todas essas regras. Horário para começar, horário para parar, ativo, risco e tudo mais. Quando o mercado deu essa esticada para baixo depois desse gatilho de venda, aconteceu o quê? Um gatilho de compra. E o preço estava distante da zona mediana, da zona de equilíbrio, da média de 200. Então, aqui foi um gatilho decente. Compra, stop, alvo na média de 200. Pelo menos um para um. A pergunta que você faz assim, do ponto de entrada até um próximo ponto de barreira, eu tenho pelo menos a mesma distância do meu ponto de entrada para o stop? Tenho. Então, legal. Então, eu posso entrar no trade. Não, não tenho. Então, não vale a pena. Procure um outro gatilho num outro momento ou em outro ativo que você venha a operar. E observa que nós temos o gatilho acontecendo a todo momento, desde que você desenvolva os critérios de gestão racional e siga esses passos. Mapeamento, localização, e a localização é tão importante quanto o gatilho. E, por fim, o gatilho de entrada. Espero que esse vídeo, que na verdade, mais esta aula possa ter te ajudado. Veja e reveja quantas vezes forem necessárias e lembra de se inscrever para receber os avisos das aulas semanais gratuitas. Está aparecendo aí na tela para você apertar no link na descrição do vídeo. Você vai se deparar com essa tela, você faz o seu cadastro. Feito o seu cadastro, vai ser solicitado para que você entre no grupo de WhatsApp. Entra nesse grupo, porque lá você recebe os materiais complementares sempre que tiver. PDF, planilha, arquivos, enfim. Se cadastre para receber o aviso tanto no e-mail como no WhatsApp. Coloca na agenda. Toda segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília, nós temos uma super aula para que você possa se desenvolver tecnicamente e emocionalmente e se tornar um trader lucrativo e consistente. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Até a nossa próxima aula. Valeu!